A gente pegar os exemplos positivos, porque as pessoas, diante de um fato, elas acabam colhendo o negativo. E diante de um problema que você enfrenta e tudo mais, poxa, sempre tem algo positivo pra você exponencializar. As pessoas ficam só concentrando no negativo. Ah, vida, tristeza, vai adiantar alguma coisa? Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio ao vivo do Made in Brasil. O tema de hoje, eu tenho certeza que vocês vão parar tudo o que vocês estão fazendo pra prestar muita atenção, porque a gente vai falar como reinventar a sua carreira, ganhar mais e ser feliz. Afinal, é tudo o que a gente quer nessa vida. Eu sou Carolina Vildes e estou aqui com o meu amor, Dom Barros. Obrigado, neném. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos super animados. Primeira transmissão ao vivo que a gente faz, né? Quem sabe faz ao vivo. Convidado carioca. Convidado carioca, né? Tenho certeza que vocês vão gostar demais da história dele. Lembrando que a ideia do podcast é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns pra que você possa pegar dicas, insights, pra que você possa entender a mentalidade, né? Que elas desenvolveram, as habilidades, o comportamento, atitudes, decisões que elas tomaram, que fizeram com que elas construíssem resultados acima da média, pra que você possa aprender e aplicar no seu dia-a-dia pra melhorar também seus resultados. E, mais uma vez, tenho certeza que hoje vai ser super produtivo. Nosso convidado, ele é perito judicial, reinventou sua carreira, escreveu um livro que ainda vai ser lançado e vocês vão poder conferir, tá na sua mão e é exatamente isso que a gente vai falar, desse poder que está na sua mão de poder mudar a sua vida. Recebam com muito carinho o nosso convidado, Fernando Sariana! Obrigado, obrigado, obrigado. Eu não sabia que era o primeiro episódio ao vivo, hein? Primeiro ao vivo! Então já vai um bom dia, peritos imparáveis! Bom dia, Medim Brasil! Muito obrigado por esse convite. Eu fiquei lisonjeado. lisonjeado e as agendas deram certinho, concediram, tava vindo pra São Paulo, realmente hoje moro no Rio, morei em São Paulo durante 40 anos, e aí fui pro Rio de Janeiro. Tem toda uma história aí que a gente vai contar. Perfeito. E, poxa, mas fiquei muito feliz de poder estar... E é o meu primeiro podcast, então... Olha só! É tudo primeiro hoje! É tudo estreia, gente! É tudo primeiro! E nós estamos aí no meio de um grande lançamento que a gente fez, espero eu que... Se tiver gente aí que tá lá na academia, manda! Aqui é YouTube, né? Sim, o YouTube é o vivo! Então aí, comentem, perguntem, falem tudo, porque hoje é dia da gente mostrar um pouco de uma carreira, realmente, que sempre tem percalço. E eu queria também agradecer até um mentor que a gente tem em comum, né? A gente tem o Tony Robbins, o Wendel Carvalho também, que a gente se conheceu em um evento do Wendel Carvalho. Exato! E eu tava falando aqui com o Dom que aves de mesma plumagem voam juntos. Se você quiser resultados exponenciais, esteja perto de pessoas que querem a mesma coisa. E vocês, um casal maravilhoso aí, que a gente se encontrou ali, ficamos três dias juntos, três dias de sofrimento, mas foi muito legal. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. É, foi realmente muito especial o evento, a gente até falou que saiu de lá com muitas ideias, mas o importante é realmente executá-las. E a gente sempre brinca, né? Que eu e o Dom, eu tenho uma energia bem de execução, e o Dom já planeja um pouco mais. O Fernando totalmente executor também, então juntou eu e ele ali na mesa, a gente já queria dominar o mundo, né? Foi difícil o Dom, foi difícil o Dom, eu lembro disso. Faz uma live agora, porra, calma! Teve até DR depois ali. Eu imaginei! Teve até DR. Eu imaginei! Mas vocês construíram, porque vocês saíram com uma ideia e montaram o Mente em Brasil. Acreditou que foi um projeto que vocês tinham pensado lá, né? Então, poxa, eu acho que tudo serve na vida, sabe? A gente pegar os exemplos positivos, porque as pessoas, diante de um fato, elas acabam colhendo o negativo. E diante de um problema que você enfrenta e tudo mais, poxa, sempre tem algo positivo para você exponencializar. As pessoas ficam só concentrando no negativo. Ah, a vida, a tristeza, vai adiantar alguma coisa? É, nada. Uma coisa que a gente aprendeu lá, né? No Endo Carvalho, para começar. Diante de um problema, você tem três soluções. Eu falei muito isso aí nas minhas lives durante esse lançamento do período de seis em doze. E o primeiro e mais frequente? Reclamar. Reclamar é facílimo. Pô, reclama. E quem é o problema? Não é você, é sempre o outro. Não é você, é sempre o outro. É muito fácil você jogar o problema para o outro ficar reclamando porque ele, porque ela, porque... Vai adiantar alguma coisa? Zero. Vai da DR, né? Segundo é... Você tem uma vida mediana? Tá bom, você tem uma vida ali tranquila? Você tá bem com a sua cabeça? Tá bom, cara. Você tá feliz? Viva do seu jeitinho. Ah, gosta de coisas simples? Gosta do Samsung e ver da Apple? Não tem problema nenhum. Mas você tem que estar bem com a sua cabeça. Verdade. Agora, se você não tá... E a gente, aqui, as aves de medo da plumagem sempre voando juntos, a gente sempre tá ali... Querendo mais. Querendo mais. Você vai ter que agir massivamente para mudar a realidade. As pessoas não conseguem entender, elas querem tudo na mão. E tá na mão delas. Não tá na mão do outro que vai te entregar. E é isso que a gente conta um pouquinho, essa trajetória, que é difícil. Eu falo pra todo mundo, a perícia é judicial. Eu conto pra eles, eu falo assim, ah, é fácil? Não, não é. Mas é possível. Se você agir massivamente. Se você ficar na sua zona de conforto, sabe o resultado que você vai ter? Nenhum. Vai ficar na média, né? Eu gosto muito dessa mentalidade. Você falou de um dos nossos mentores, do Tony Robbins, e é o cara que eu mais estudo e mais estudei até hoje. E alguns dos maiores ensinamentos que eu trago pra minha vida vieram de eventos que eu tive o privilégio de participar com ele. E um deles tem a ver com essa questão de problema. Porque vira uma chave a partir do momento que você deixa de enxergar o problema como problema. Porque o problema não é ter problema. É você não saber lidar com o problema. E eu aprendi com ele que cada problema, na verdade, é um presente. É uma oportunidade de você ter alguma coisa pra resolver. Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai desenvolver uma nova habilidade, você vai resolver esse problema e você vai sair do outro lado mais forte, mais capaz. Show. Pra correr atrás do que você quer. E tem uma passagem do livro do Tony Robbins que também é o meu mentor principal. Inclusive, na segunda-feira, 15 dias atrás, eu fiz um programa de lives falando sete livros que impactaram a minha vida. E o primeiro deles é do Tony Robbins, Mensagens de um Amigo. e tem uma passagem muito importante. Ele fala, quando você tá numa curva derrapando com o carro, a maioria das pessoas olha pro obstáculo que tá ali. E quando ele olha pro obstáculo, você vai bater no obstáculo. Quando você estiver numa curva e estiver rodando, olha pra pista, cara. O caminho tá livre ali, você olha pro obstáculo e você acaba batendo. São coisas que você fala, é verdade, as pessoas ficam só no problema. Cara, veja a solução não tá na sua frente. Tá na sua frente, mas a pessoa gosta de ficar remoendo. Então, fazer o quê? A gente fala muito isso na empresa, né? De solucionadores. Problemas sempre vão existir. Errar, todo mundo vai. Só não pode cometer o mesmo erro. Procura a solução. Age massivamente e procura a solução. Solução. Não enche o saco do outro. Não faz reclamar. Faz aí as coisas acontecer. Executa, né? Executa. E, Fernando, vamos contar um pouco da sua história. Vamos lá. Hoje, na perícia, né, judicial, também com a academia do perito, foi pro digital, totalmente se reinventou, dando aulas, cursos, fazendo eventos. Como é um pouco da sua história? Conta pra gente. É uma loucura de executor. A minha vida, eu sou engenheiro civil e advogado. Eu tenho duas formações e, durante muito tempo, eu fui executivo de grandes empresas de construção. Certo. Numa delas, eu fiquei 10 anos. Numa das maiores empresas de construção do Brasil. Inclusive, eu fui CEO dessa empresa durante dois anos fora do país, lá no Equador. Fiquei com dois anos como CEO. Voltei pro Brasil, São Paulo, fui pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro, né, quando eu voltei do Equador eu fui pro Rio de Janeiro. E também tá muito bem. Aí chegou em 2014, crise geral na construção, fui demitido. Perto de 50 anos de idade. Nossa, e muita gente pensa, um parênteses, que com 50 anos, e agora? Como que eu vou me recolocar na carreira? O que que eu vou fazer? Ninguém vai querer me contratar. E a gente tá vendo a população cada vez envelhecendo mais e se cuidando. A gente fica estudando que a população vai envelhecer até os 100, 150. Se fala um gestão de 200 anos, só que bem. Verdade. Meu soco vai, é 150. 150, amém. 88. 88 no momento? E bem. 88? Olha lá. Você tá vendo? É isso aí. Exemplo. E como foi, então? Aí os 50 anos, e aí 50 anos, dois filhos, esposa morando no Rio de Janeiro, conforto, que eu tenho ainda, né? E aí você passa um ano sabático. Você fala, o que que eu faço? Porque você sai de uma empresa grande, é demitido, você recebe uma bolada, eu falo assim, consigo me manter. E aí você começa a pensar, eu tive uma grande sorte, porque a perícia judicial, que a gente já vai explicar, eu comecei em 2002, então já tinha começado lá atrás, mas como um plano B. Então eu fazia duas perícias por mês, estava bem empregado, ganhava um dinheirão como CLT, e ainda fazia perícia. E fiz alguns laudos muito grandes, que demorou muito tempo a receber. Em 2015 eu recebi um valor muito grande, de uma perícia, por mais de 200 mil, assim, que eu recebi, pum, da noite para o dia. E eu comecei a perceber o seguinte, poxa, eu já tenho a perícia judicial na minha vida, de modo incipiente ali, mas que olha o resultado que acaba dando. Mas eu não estava satisfeito ainda, porque quando você é demitido, fica uma mácula na sua vida. Você fala, por que eu fui demitido? Internamente você fica. Será que eu não estou bom o suficiente? E aí procurei emprego. Fui nos RHs e tudo mais, comecei a fazer entrevista, passei, e um, como é que chama o negócio de... Processo seletivo. Processo seletivo. Passei, no meio de vários executivos, passei, me tornei diretor de uma outra grande empresa. Aí eu falei, poxa, essa mácula, eu já sou bom. Eu sou bom. Olha como é que são as coisas. Tive a comprovação. E aí, era muito longe da minha casa, no Rio de Janeiro. Tinha que andar, tipo, uma hora e meia para chegar lá no emprego, voltar, e comecei a ouvir quem? Tony Robbins. Tem um aplicativo chamado 12 Minutos, que eu ficava ouvindo esse 12 Minutos, e eu falei, pô, Tony Robbins, e o Jeff Walker, não sei se vocês conhecem Jeff Walker, que mexe toda essa parte estratégia, né? E eu decidi que não era mais meu ramo. Eu falei, não, eu não estou bem aqui como executivo. preenchendo preenchido, não, eu não quero mais fazer isso. Eu posso fazer muito mais para as pessoas. Se vocês for me interrompendo aí, porque senão eu vou embora. Não, vai comprando. E aí, eu descobri que o Jeff Walker montou um negócio na casa dele, e começou a ganhar dinheiro, vendendo planilhas financeiras e tudo mais. Eu falei, poxa, isso é legal. Mas aí eu me perguntava, o que que eu tenho que eu posso ajudar pessoas a crescerem, a se transformarem? Eu falei, perícia judicial. Eu falei, pô, uma perícia eu vou fazer um curso, vai vender para 10 pessoas. Não é assim que a gente pensa? Você não conhece perícia judicial? E ainda vai ser difícil de achar 10 pessoas. Vai ser difícil de achar 10 pessoas que queiram atuar na perícia judicial. Então, vamos lá agora, porque que é perícia judicial, né? Para muita gente que pode estar assistindo, não sabe. A perícia judicial, quando existe um processo judicial, em que o juiz, e você desenvolveu uma prova técnica, uma coisa bem simples, um vazamento do seu apartamento, um apartamento de baixo, ou vice-versa. Administrativamente, você manda a cartinha para um, não resolve. Você vai processar a pessoa que está vazando em cima do seu apartamento, vai virar um processo judicial. Só que o juiz, ele sabe a parte jurídica muito bem. Mas quando chega na parte de terra, quem é que tem razão no vazamento? Existe lá, no novo Código de Processo Civil, artigo 156, que ele vai nomear um profissional da área, vai pagar por isso, tem honorários e tudo mais, para resolver o problema. Mas como é que a gente conta isso, para a grande multidão, para as pessoas, eu sempre falo, a perícia judicial, ela funciona para profissionais de nível técnico, ou nível superior, que estejam devidamente cadastrados no seu conselho de classe, em qualquer profissão pessoal. Porque o médico tem isso, o contador tem isso, o administrador, qualquer área tem processo. E se tiver um processo com a necessidade de elaborar uma prova técnica, que o juiz não conhece, ele vai nomear o Dom, vai nomear a Carol, para ajudar ele nisso, e vai pagar. Olha que legal, óbvio, mas sinceramente, eu não tinha entendido ainda, o quão abrangente, a dimensão, a dimensão. Eu pensava nisso, perito judicial, né? E a diferença é que muita gente pensa em perito criminal. Criminal. O criminal faz concurso. Entendi. Tem que fazer concurso público, é super difícil, né? Tem um, dois aí, é muito, assim, as vagas são pequenas. Disputadas. É muito disputadas. E o que que acontece? O criminal é um funcionário público. Certo. Vai trabalhar para a polícia civil, vai trabalhar para a federal. O perito judicial, ele é nomeado para eventos, para processos. Quando tem processo, nomeiam um perito judicial. E é uma área assim, até está conversando ontem, fiz uma live oito horas com um aluno, que hoje já está com 25 nomeações. Ele falou, Fernando, eu não imaginava a potencialidade desse negócio. Eu não tinha ideia da dimensão que podia se tornar na minha vida. Ele era um profissional de 65 anos. Olha. E, Fernando, qual que é essa formação? Porque, graças a Deus, no seu caso, quando você passou ali os 50 anos, teve a demissão, foi se reencontrar, sentiu esse desconforto, mas estava financeiramente bem para sustentar aquele ano e procurar algo. Mas tem pessoas que aos 50 anos também são demitidas ou acontece algum problema e precisam voltar a trabalhar ou por necessidade financeira ou por necessidade de propósito mesmo. Sim. Porque ainda tem muita vida pela frente e quer fazer algo mais. E as pessoas ficam um pouco com medo, com receio, o que exatamente fazer, por onde começar. Se perito judicial for, a gente conseguir abrir aqui a cabeça de algumas pessoas. Vamos lá. Qual que seria esse caminho para as pessoas conseguirem também exercer? A primeira coisa que eu digo, se você tiver medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Olha. Porque se você ficar com medo, você vai ficar paralisado e você nunca vai avançar. Nós somos muitos executores, né? E eu falo, planejamento é bom, mas não planeje demais que você não vai conseguir executar nada. E aí, o que acontece? E eu, como bom planejador, eu falo, a direção é mais importante que a velocidade. Olha lá. Mas ele é um planejador executor, viu? Não, não tanto quanto ela, mas eu sou. Não, mas eu acho que está tudo bem. Eu acho que a gente tem que até juntar as duas peças funciona muito. Por isso que existe DR. Aí eu só não sei como é que um casal no negócio consegue funcionar, mas que é possível, mas aqui o negócio é executar. A pessoa que está com 50 anos, está ali naquele limiar, fala, o que que eu pôr? Primeiro que não valorizam mais nenhum profissional com 50 anos, mesmo com aquela bagagem de conteúdo. Vai trocar por dois ou três de 25, 30 anos que está saindo da faculdade, vai pagar muito menos e vai achar que tem uma mão de obra melhor. Que é um equívoco, eu entendo. Mas a gente não é valorizado. Então, quando chegou com 50 anos, eu vi que não tinha valor mais nenhum, então eu decidi, falei assim, vou mexer com a plataforma de cursos online. Foi aí que você foi na internet. Eu decidi criar uma plataforma de curso online. Eu vou contar, deixa eu só terminar da perícia. A perícia judicial, e é bom informar isso para todo mundo que quer entrar, é uma profissão que você vai começar a receitar efetivamente a médio e longo prazo. não existe milagre. Então, é importante de colocar, porque o pessoal fala, até eu recebi um WhatsApp, professor, mas eu estou com problema financeiro, posso começar na perícia e já vou começar a receitar? Fala, não faça a perícia. Agora, você pode trabalhar, uma coisa que eu não falei, como assistente técnico. E aí, o Dom fala, mas o que pode ser assistente técnico? O perito trabalhar para o juiz. Vamos pensar aqui numa relação parental. Vocês casados estão separando e tem um apartamento para dividir. Então, baita de uma briga, porque você fala que vale dois milhões, ela fala que vale um milhão porque ela está morando lá, né? Então, ela quer pagar só 500 mil, tem aquele negócio. Vai para a justiça, tá certo? O juiz vai falar, perito judicial, avalie o apartamento do casal e mostre o valor correto para ser dividido. Eu vou lá e faço exatamente isso. Só que você, como autor e você, como réu aí no processo, você pode contratar um assistente técnico para auxiliar o que você quer. Você quer os dois milhões, ela quer um milhão. Eu, perito, vou fazer o certo, o correto, mas você vai querer me direcionar para chegar no dois e ela vai querer... E aí vai ter assistente técnico nas duas partes. Esse sim, recebe rápido. Esse vai receber, é um contrato. É um contrato. Pessoal, eu vou fazer um contrato com o Dom ou um contrato com a Carol e você vai receber. Então, se você está num momento difícil da vida e fala assim, quero receber agora, eu não recomendo a perícia. Eu recomendo a assistência técnica começar a auxiliar partes, autor e réu no decorrer de um processo técnico. Então, tem tudo que a gente fala na perícia que você consegue viabilizar. Isso é interessante. Legal. por favor, não separe mais. Não, não, não. Se separar, a gente já sabe o que fazer. Assistente técnico. É porque dá briga mesmo, né? É normal, né? Outra coisa, vai separar. Tem o filho. Com quem fica com o filho? Ah, tem uma relação tóxica, mãe com o filho, tal, o Dom vai falar, vai falar um monte, vão contratar um perito em psicologia pra saber quem realmente, um pedagogo, quem realmente com a criança deve ficar. Cara, se vocês começarem a imaginar a amplitude disso, o contador, o Dom tá falando que não vai te pagar a pensão porque ele não tá recebendo. Você vai chamar um perito contador pra ver o imposto de renda dele, pra verificar quanto ele vai ter que te pagar. Vocês conseguem imaginar? Um médico se feriu em algum buraco da prefeitura, processo da prefeitura, precisa de um médico pra ver se foi o buraco ou se ele cai. É um negócio enorme que as pessoas... Não tem fim. Isso pra empresas também? Por exemplo, alguém que trabalha dentro da empresa e sofre algum acidente? Sim, ele vai processar a empresa, se for o caso, muito no Tribunal Regional do Trabalho. Certo. Vai ser contratado um perito, vai ser nomeado um perito judicial pra ver se foi insalubridade, periculosidade. Assim, vocês podem falar qualquer coisa que eu vou falar. Tem perito. Tem perito. E as pessoas, quando saem da faculdade, elas saem com a consciência sua engenheira. Olha, Fernando, você projetou construção, hein? Projetou... E você leva esse cabresto a vida toda. E você esquece de fazer isso, pô. E a indústria faz isso comigo também. Pode falar. Porque eu também sou, eu falo, né, eu sou cria da carreira corporativa e o que eu mais escutava era só focar nisso, só faz isso. Porque... E você fica com medo de olhar pro lado. Sendo que não é deixar de fazer aquilo que você é bom, mas pensar também o que mais, se sua ambição for a esse nível e você estiver disposto a pagar o preço. Então, por muito tempo, eu tinha essa sensação e medo. Só que, ó, olhando reto, com foco, só faz isso, senão as coisas não vão dar certo. E, na verdade, se você conseguir equilibrar os pratinhos, você pode ir muito mais além, né? Fácil não é. É. Mas é possível. É. E você hoje é empresária. Sim, hoje é empresária. Empresária porque você quebrou o cabresto ali e falou, não, pô, eu preciso enxergar mais longe. É. E outra coisa, um grande erro, não vou condenar pós, mestrado, doutorado, mas isso é um grande chamador de dinheiro para as universidades. Porque o que que acontece? Eu sou pós-graduado, fiz MBA na FGV, tô fazendo agora uma pós-graduação em psicologia positiva e neurociência na PUC. Mas as pessoas acham que fazendo pós-mestrado vão começar a ganhar mais. Só que elas vão ficar menos competitivas a nível de salário. Porque começa, olha, eu fiz um mestrado, então meu salário agora tem que dobrar. Só que ninguém paga. Acaba ficando fora de mercado. Comece algo que te dá dinheiro, a perícia judicial tá te dando dinheiro, faz pós, faz mestrado, mas a pessoa fala, vou fazer uma pós-primeira pra depois ganhar dinheiro. Calma, cara. Faz algo que tá na sua mão. Um curso de 30 horas, 40 horas, em 15 dias, você já tá com a formação de perícia judicial, vai se cadastrar no tribunal, vai começar a ser nomeado. Que legal. Você consegue receitar muito rápido. Mas a gente tem que voltar lá atrás que a gente tava falando lá da... Que você tava contando sobre a internet, como foi, né? Porque aí você entendeu... A gente viaja aqui no Brasil. Ah, vai embora. Que é bom, que é conversa, né? A gente viaja. Você entendeu que, bom, dava pra ganhar dinheiro com a perícia judicial e que sentia essa vontade de ajudar mais pessoas no propósito, né? De se encontrar e reinventar e ser feliz. E aí, a ferramenta foi a internet. A gente fala muito isso, da ferramenta certa, né? É, e até pra... Posso complementar? Porque assim, a gente... Muita gente chega, né? Ali depois de um tempo já de carreira e tá insatisfeito, seja porque não tá feliz com o que tá fazendo, seja por não tá ganhando tanto quanto gostaria, né? Reclamando sempre. Só que a pessoa, muitas vezes, acha que tá tarde, né? Ela fala, poxa, mas eu estudei a vida inteira, sabe? Já tenho 10, 15, 20 anos. Vou começar alguma coisa do zero agora. No seu caso, você já tinha começado esse trabalho de perito. Então, não foi uma total reinvenção nesse sentido. Agora, você saiu do corporativo e foi pra internet. De onde que veio esse insight pra ir pra internet? Você já tinha alguma habilidade, já? Vamos lá. Antes, só, na academia do perito, tem gente que se reinventa com 76 anos. Uau. Tá? Então, quando fala assim de a idade, esquece. A gente tem um caso do Rubens, que é um aluno comigo, entrou no ano passado e já conseguiu homologar mais de 200 mil reais de perícia judicial. Caramba. Com 76 anos. Ou seja, a reinvenção tá só na sua cabeça. Não importa a idade. Mas o que que aconteceu? Em 2016 ou 17, eu fui convidado por uma plataforma pra começar a dar aula virtual de perícia judicial. eu falei, pô, mas funciona, né? E eu nunca tinha dado aula na minha vida, Tom. Nunca me aceitaram. Por conta de eu ser, já fala a verdade, subjetivo, o pessoal fica, ah, não, acho que na faculdade tem que enrolar um pouco, né? E eu sou muito... Nunca me chamaram. Eu falei, você é professor. Aí, me deram uma cadeira lá de fazer perícia e avaliação imobiliária. Comecei a fazer, gravar as aulas, gravei, coloquei no ar. O grande problema depois que você coloca um produto no ar é o quê? Crítica. Você fala, porra, cara, será que eu precisava? Eu tava como diretor daquela empresa nova que eu tinha entrado. Ainda tava lá. Eu falei, cara, vai vir a resenha agora, né? Pô, uma porcaria sal. E aí foi o contrário. Eu falei, professor, nunca vi uma aula tão objetiva na vida. Eu consegui entender tudo. Agora eu entendo. Eu falei, será que ele viu a minha aula? Porque eu nunca tinha dado uma aula na vida. Isso aí, vai comigo. E aí eu percebi que o dono da plataforma tava ganhando uma fortuna com o meu curso. Uau. E eu falei, cara, vamos melhorar essa divisão porque não tá legal. ele falou, não, não, não. Um não pro executor. Ele faz acontecer. É motivação. Então eu vou fazer acontecer. O que eu fiz? Contratei um consultor durante seis meses pra me explicar como é que funcionaria a internet. A dinâmica internet. A internet. Porque tem realmente muita coisa pra se fazer. Não é assim, papão. A gente tá comentando aqui, você vê, eu dou uns insights, você me dá um outro, eu falo, caramba, tem muita coisa. E aí eu montei um curso eu fiz um contrato de seis meses com esse consultor. Olha, essa história é doída. É por isso que eu falo que tá na sua mão e o pessoal fica, ai, mas será? E consegui colocar um produto no ar, que era perícia em consumo de energia. Tá. E começou a ter aluno. Tinha uns 100, 200 alunos. E no final do ano, eu falei assim, cara, pro meu consultor, eu falei, tá tudo bem, tá indo bem, só que agora não preciso mais pagar o fixo, né, já começou a girar, vamos entrar no risco. O cara falou, não, não quero, e me desligou da internet, meu curso e tudo mais, no dia 31 de dezembro de 2019, esse cara, que conhecia toda a parte online, apertou um botão e me tirou da internet, eu com 200 alunos na época. Seu curso caiu da internet? Caiu, dia 31, vejam isso aqui, 31 de dezembro, às 6, 7 horas da noite, todo mundo em casa, mora ali no Leme, pertinho da praia, pra ir sair pra champanhe. Tá brincando. Ah, falei, porra, e aí eu fiquei pensando, eu preciso disso, porque eu já tava na perícia bombando, eu já tinha descoberto uma maneira de exponencializar a nomeação, em vez de ter uma, tinha 40, 50 no mês, cada uma dessas nomeações é 4 a 5 mil reais, eu falei, porra, explodiu, né, cara, será que eu preciso, não é uma fase de envolver o dinheiro dos 200 que compraram, ou sei lá, faço ao vivo, alguma coisa assim, não dormi nessa noite, o champanhe foi maravilhoso, né, na praia, todo mundo, é, voltei, acordei 6 da manhã, entrei num site chamado Get Ninjas, comecei a procurar mão de obra pra conseguir voltar pra internet, em 15 dias tinha conseguido voltar, e aí entrou o Rogério, que é meu sócio, hoje na Academia do Perito, em fevereiro, e aquele curso que eu achava que vendia pra 10 pessoas, hoje nós somos 10 mil pessoas, uau, olha só, então, ó, eu fico arrepiado, somos 10 mil alunos, 10 mil alunos da Academia do Perito, 10 mil alunos, com mentoria, curso ao vivo, livro, fizemos um lançamento agora, o Perito 6 em 12, que a gente explica como é que se você agir massivamente, você consegue construir 100 mil reais em 12 meses, olha, na perícia judicial, mas não é, você sabe que a média da população ganha, eu fiz uma pesquisa com essa nova turma, porque quando a gente colhe lead, né, que a gente vai lá, o pessoal ganha 5 mil reais, 4 mil reais por mês, eu falei, cara, você se formou, você tem um curso universitário, e você está feliz com 3, 4 mil reais, eu falei, eu juro que eu fiquei espantado, que eu nunca tinha feito a pesquisa de valor, só que eu quero só falar um pouquinho antes do propósito, desculpa, mas eu acho muito pouco, vocês me desculpem assim, a pessoa ganhando 3, 4 mil está feliz, sendo, tendo um curso universitário, tendo uma bagagem, o cara que está novo ali, tudo bem, mas você imagina, mas como você fala muito de propósito, cara, quando eu montei o curso, eu juro para vocês, pensei em ganhar dinheiro apenas, olha, porque eu vi aquele cara ganhando muito dinheiro, que eu fazia na outra, pô, dá para fazer, eu vou ganhar dinheiro, só que nos meus cursos, eu não sei porquê, eu começo sempre dando motivação, falando de caverna de Platão, caverna de Platão, que as pessoas, eu não sei se vocês conhecem essa analogia, Platão lá, 3 séculos antes de Cristo, o desenho é uma caverna, e dessa caverna, os, eu não posso, eu vou colocar atualmente, tá, inclusive tem a caverna de Platão aqui, só que agora, 2022, 2023, mas as pessoas ficam no fundo da caverna, aprisionados, olha como ele era, ouvindo o que as pessoas falam, e falam, se eu sair da caverna, estou comendo meu pão, e tomando minha água, mas se eu sair da minha caverna, eu estou ferrado, você acabou de falar isso, e a mídia hoje, vamos analisar a mídia como um todo, assiste, não posso falar aqui, mas no canal aberto, no canal aberto, eu quero saber se vocês saem felizes, ou vocês saem cada vez mais deprimidos, depois que vocês assistem, só notícia ruim, e é isso que a mídia faz, com a maioria dos empregados, que estão ali com o chefinho, e tem que acordar 6 horas da manhã, e te deixam com medo, você fica aprisionado, porque se eu sair, a economia está ruim, eu vou perder meu emprego, eu não vou conseguir mais nada, e fica ganhando 4, 5 mil reais, e lembra que a gente falou, reclamar não pode, mas se você quer levar uma vida mediana, se conformar ali, muita gente conformada dentro da caverna, e você sempre com medo, só que na caverna de Platão, Platão fala, teve um cara, que saiu ali de baixo, viu a luz, e conseguiu sair da caverna, quando ele conseguiu sair da caverna, ele viu a luz, ele viu que tinha uma grama verde, que tinha árvores, pássaros, que o mundo era muito mais bonito, do que ele vivia sempre ali, achim, do lado do pessoal, massacrando ele com notícia, com monstros, na época eles colocavam os monstros, e ele era um cara legal, ele voltou, para chamar, para chamar as pessoas, só que quando ele voltou, ele voltou com a roupa toda esfarrapada, porque ele teve que sair da caverna, e ele se ferrou, você sair de uma caverna, ele se rasgou, e quando ele voltou, ele se ferrou mais ainda, então ele chegou todo sujo, rasgado, e ele falou, olha pessoal, lá fora é muito melhor, o que que as pessoas, 95% das pessoas falaram, não acreditaram nele, não acredito, só 5% saem da caverna de Platão, e essa aula que eu dei da caverna de Platão, no meu curso, eu dou uma aula de caverna de Platão, porque a pessoa quando sai, e ela está chateada, que perdeu emprego e tal, ela precisa entender, que ela pode sair da caverna, e eu expliquei isso, e durante a pandemia, aí que vem o propósito, durante a pandemia, algumas pessoas, que assistiam meus cursos, começaram a falar assim, Fernando, você é o cara, você me tirou de uma depressão profunda, olha, eu falei, pô, o que que eu fiz, né, para acontecer isso, no seu livro, você explicou em 10 minutos, a caverna de Platão, e eu entendi que estava vendo o mundo, de forma errada, e isso me deu coragem, de seguir aí, na perícia judicial, e conseguir sair, que eu estava acorrentado, amargurado, e várias pessoas, com o mesmo depoimento, eu falei, cara, Deus, o meu propósito, não é ganhar, o meu objetivo é ganhar dinheiro, mas meu propósito, é ajudar as pessoas, total, e quando você inverte isso, aí você realmente sai fora da caverna de Platão, você faz, aí o agir massivamente, ele não é tão doído, não, e você, é trabalhoso, sim, mas não é doloroso, porque você gosta daquilo, você sente essa energia de estar ajudando pessoas, você está vivendo o seu propósito, e estimulando outras pessoas a viverem também, se reinventarem, se descobrirem, isso é fascinante, está na sua mão, e ó, falei para você aqui no bastidor, não sei se vocês já leram o livro, Jeito Harvard, Ser Feliz, é um livro que eu recomendo para todo mundo, foi o terceiro livro que eu fiz, os sete livros que impactaram a minha vida, perfeito, Ô Dom, você precisa de sucesso para ser feliz, ou precisa ser feliz para ter sucesso? Isso foi, é o tema do livro. Legal. E aí ele chega em Harvard, é um professor de Harvard, e começa a perceber, que de cada cinco alunos, quatro entram em depressão, um ou dois entram em depressão profunda, que desistem do curso. E eles entenderam que aquele que não tem depressão, é aquele que vive uma vida mais social, que não tira as melhores notas, mas ele faz o networking, ele vive a vida dele pessoal, pelo amor de Deus. Aprendam e leiam o livro, Felicidade tem que vir antes de sucesso. Você só vai acordar todo dia, como eu sei que vocês acordam com vontade, a Carol está falando, acordo, hoje que é dia de podcast, eu acordo, show de porquê? Porque você está sendo feliz, e aí você vai ter sucesso, isso é muito mais simples do que parece. as pessoas almejam, como eu também tentei almejar sucesso apenas, como executivo. Eu morava no apartamento de 350 metros quadrados, eu tinha carro com motorista e tudo mais, lá no Equador. Você era feliz? Cara, não, porque era sempre correndo atrás daquele negócio, sabe, mascado, que eu não tinha o poder de decisão. Fernando, mas você está falando de tanta coisa interessante, cara, porque... Fazer outro podcast. Não, eu sinceramente acho que uma hora, assim, é muito, mas muito pouco, ainda mais quando a gente tem uma pessoa tão interessante como o Fernando. Agora, você falou dessa questão, né, de, poxa, você estava ganhando dinheiro lá no Equador, executivo, motorista, tudo mais, mas não estava feliz. Agora, a realidade é que, o que eu tenho tido de reflexão comigo mesmo, é que está tudo bem você ficar um tempo atrás do dinheiro, porque você não consegue se dedicar tanto quanto você gostaria ao teu propósito, à tua paixão e tal, enquanto você está preocupado com o boleto para pagar. Então, eu acredito que a parte de resolver essa questão financeira, ela é importante para aí sim você conseguir se doar, né, e, enfim, buscar o que te faz feliz e etc. E a questão da caverna, eu vejo que o papel de pessoas como você, né, que saíram da caverna e voltaram para ajudar, é um dos papéis mais nobres que a gente poderia ter, né, na sociedade hoje, porque são pouquíssimas pessoas como você contra todo um sistema. É verdade. Porque a pessoa está lá na caverna, e às vezes a gente olha, poxa, a pessoa está feliz ganhando 3, 4, 5 mil reais por mês, eu tenho pessoas da minha família próximas, que eu também olho e falo, fico indignado, mas a realidade é que a culpa não é nem da pessoa, né, porque todo o sistema educacional cria e condiciona a pessoa a se adaptar e a conviver bem com aquela porra, né, desde você ficar ali sentado na cadeira, quem está em pé é a autoridade, toca o sino para o intervalo, você é, sabe, é toda uma estrutura que você fica preso ali, e aí você sai, tem toda a força da mídia, né, eu sinceramente, eu vejo esse canal aberto aí, que a gente não vai falar o nome, eu me sinto um idiota, assim, eu me sinto insultado, né, de ver, só que assim, a pessoa que às vezes, por falta de oportunidade, né, ou de curiosidade, né, ou de atitude, não teve acesso a mais informação, ela está refém desse sistema, e aí entra esse papel, né, da gente lutar contra o sistema e levar informação. É e não é, e eu vou contar o porquê. Porque a gente pode ter o plano B de carreira, você está infeliz com seus 4 mil reais, é uma verdade, você está na caverna de Platão, algemado, comendo pão e tomando água, mas você acha, e vindo a mídia maravilhosa, aí você acha que isso, é só isso que pode acontecer na sua vida, mas por que não abrir um plano B de carreira, que seja à noite, para começar a estudar alguma outra coisa, a perícia judicial não é full time, como várias outras profissões, você começa a estudar, eu posso contar vários casos de gente empregada que saíram de férias, em uma semana, fizeram o curso, se cadastraram, já estavam nomeadas, depois de 2, 3 dias, e já começaram o plano B, não saia do seu plano A, mesmo que você seja massacrado nesse momento. Aguenta, né? Aguenta até ter o plano B firme, ou leve os dois planos juntos, até o plano B virar melhor que o plano A, é o que acontece muito na academia, o plano B virar melhor que o plano A. O problema é um pouco também essa mentalidade, às vezes até um pouco de preguiça, não está tudo bem, conformismo, não é nem preguiça, é conformismo, eu estou conformado com isso aqui, aí eu vou ser assim, nasci pobre, vou ser pobre a vida toda, e para mim está bom. E tem o Brasil, tem uma visão, eu até, o pessoal me critica muito o que eu falo, aqui no Brasil existe a inveja negativa, não é inveja positiva, e inveja é ruim, mas a inveja negativa do brasileiro, o Fernando está lá em cima, tomara que ele se ferre, dê tudo errado, para ele voltar como é que ele era antes. Pega o americano, como é que o cara virou presidente daquela empresa? Putz, foi o curso isso, o cara vai fazer tudo isso para crescer. Usa como referência, né? Usa como referência positiva, aqui usa como referência negativa. Então quando você fala assim, poxa, mas o cara, monta seu plano B, o cara prefere gastar, às vezes, 5 mil num celular, do que gastar 2 mil numa capacitação do meu projeto 6 em 12, que é conhecimento. E aí o cara fala, cara, basta você tirar a bunda da cadeira, meu amigo, e começar a estudar, começar a trabalhar. E tem até a ver com um pouco do que a gente falou no começo, de mesma plumagem voam juntas, porque para a pessoa que está rodeado de pessoas conformadas, né, que às vezes, poxa, mas eu vou tirar o meu final de semana que eu tenho ali para comer minha picanha. É isso! E tomar minha cervejinha para poder estudar. Vou ficar o final de semana estudando? Ou a noite que eu tenho para descansar, para ver uma novela e tal, eu vou trabalhar? Né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi também foi essa questão da lei da associação. Né? Você é a média das cinco pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo. Você vai ler sobre o que elas leem, se é que elas leem, você vai falar sobre o que elas falam, você vai agir como elas agem, você vai ganhar como elas ganham. Né? Então, muito importante você escolher bem suas amizades, né? Até na imersão que nos conhecemos, né, tinha um exercício lá que ele vem bem ao momento para ensinar a galera também que está nos ouvindo que a gente tinha que parar e refletir sobre os nossos pilares da vida, né? Então, nossos pilares sobre saúde, pilar financeiro, trabalho, espiritual e o relacionamento, né? Homem, mulher e família. E baseado nesses pilares a gente tinha que pensar, então fica esse convite para a galera fazer esse exercício. Tá no livro aí. Tá no livro, então. Depois, já falo aqui do livro, só um minutinho. Mas, esse exercício nós tínhamos que pensaram, então, baseado nas nossas metas, desejos, em pessoas que a gente gostaria de se aproximar e mesmo que você pense que essa pessoa está distante de você, você pode fazer um curso, você pode assistir ela no YouTube, você pode ver um podcast. Nada justifica o que você ali a pessoa fala ah, mas nada justifica. E você também tinha que anotar e você deve anotar aí na sua casa as pessoas de quem você precisa se afastar. Afastar. É difícil. É difícil. e aí é tirar o quê? Do conforto, tirar do comodismo. Mas, quando você entende as pessoas que você precisa se aproximar e as pessoas que você precisa se afastar e que está na sua mão, você tem o poder de mudar, né? E evoluindo. E como eles comentaram aqui, aprendendo com essas pessoas, pegando um pouquinho da mentalidade, afinal, a gente é um mix de muitas coisas e entende o nosso caminho e segue, né? É isso mesmo que você está falando. Eu falo o seguinte, para você ter sucesso, eu falo, se você objetiva o sucesso, você tem quatro pilares. Eu acho que o Wendel fala cinco, mas eu falo espiritual, saúde, família e profissão. Esses quatro pilares, se tiver ele harmonizado, você é uma pessoa de sucesso, mesmo que ele estiver mais para baixo, porque o seu sucesso depende da sua cabeça. Agora, você tem uma obrigação com Deus que se você tiver sucesso, que isso passe para pelo menos cinco pessoas. Eu falo isso também, porque o sucesso, pô, de repente tem sucesso. Quanta gente acha que tem sucesso, que é presidente de uma empresa e às vezes está obeso, colesterol alto e tudo mais, sem família, porque brigou e tudo. Isso para mim não, desculpe, isso não é sucesso. Sucesso é harmonizar esses poderes, né? E o equilíbrio, e é igual eu gosto de falar assim também, é como uma casa, você acender a luz da cozinha, não significa que você acendeu a luz da sala. É. Então, nós somos ali o conjunto dos cômodos nesses quatro pilares que você citou. A gente precisa colocar a luz e cuidar desses quatro pilares. É isso aí. E o equilíbrio te traz a felicidade e o sucesso. Hoje eu trabalho em casa, pessoal. É. Trabalho com meus filhos ali o tempo todo, levo para jogar futebol quando dá, né? Porque tem muito lançamento. Às vezes, sai à tarde, vai para a praia. Quem consegue ter uma qualidade de vida dessa? Mas eu conquistei a duras penas. Não foi fácil. E sair da caverna, doutor? Então, Fernando, tem muita gente que, de novo, não está feliz, mas não está conformado também. Quer melhorar de vida, quer mudar, mas às vezes está com medo, não sabe por onde começar, tem receio de não dar certo. O que você pode falar para essas pessoas, né? E até trazer um pouco do conteúdo do livro para ela entender que está na mão dela. Eu posso falar o seguinte, que quando você sai de uma empresa e é demitido, uma coisa que você, na maioria das vezes, recebe é fundo de garantia e um dinheiro que está lá. E muitas pessoas começam a fazer o quê? Abrir uma loja. Sem ter conhecimento nenhum, comprar uma franquia, sem saber ser comerciante, ato contínuo de 95% quebram depois de um, dois anos. Não só quebram mental, como financeiro e tudo. Por quê? E acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Você, na perícia judicial, você está adquirindo conhecimento. A gente lançou agora R$ 1.997, um curso de um ano que o cara consegue ir numa nomeação dar mais do que isso. E tem gente que hesita em entrar. Tem medo. Não, mas tem medo, mas prefere ir uma loja de doce achando que ele é o cara mais importante, sabe comerciante. Você mexe com o comércio? É difícil. É muito difícil. Você tem que saber a demanda, você tem que saber tudo. Quando eu falo que está na sua mão, é que com investimento muito baixo, é o seu eu empresário, você vai trabalhar da sua casa. Desculpem, pessoal. É assim, está tão na cara, o livro ia ser estar na sua cara, mas é que aí eu falei assim, pô, o pessoal vai brigar comigo o que é. Então, está na sua mão. Está tão evidente que conhecimento é muito melhor você adquirir hoje. Ah, mas vou fazer outra faculdade. Tá bom, gasta R$ 50 mil, vê o que vai acontecer. A gente fala, às vezes, num produto, porque o nosso produto acaba virando de massa. Por isso que a gente faz muito mais em conta. E são produtos gravados, eu faço live e tudo mais. O investimento que você faz para você, pelo menos, entender que existe uma nova possibilidade, você pode até não entrar agora. Mas é muito melhor do que você gastar todo o seu fundo de garantia montando uma loja e quebrando. E se você quiser, o que eu gosto muito desses infoprodutos, desses cursos, é que eles são muito mais direcionados para você já pegar, já aprender, em pouquíssimo tempo você já está aplicando e gerando resultado a partir daquilo. Está na sua mão. Diferente de um curso, uma aposta, às vezes você fica anos e é muita teoria também, na maioria das, pelo menos na minha época era, faz muito sentido você buscar um conhecimento ainda mais por um valor tão acessível. Você quer saber, quando a gente fala, assim, está na sua mão, eu falo que tem gente que faz pós em perícia judicial e aí faz o meu curso e fala, pô, Fernando, eu aprendi tanto mais no seu curso do que uma pós que demorou um ano e meio. Eu falo, cara, por quê? Ele falou, porque lá ficam me enrolando, é teoria, ah, vai ler o livro, aula, o cara tem que dar uma aula de, sei lá, duas horas, tem que ficar enchendo a linguinha. Aqui, bicho, eu não tenho, eu não estou brincando com ninguém. Você quer? Faz. Aqui está o caminho. Execução, faz. Fernando, você como um executor nato, né, que dica que você pode dar para a galera, assim como o Dão falou, que não está conformada, que quer buscar dar um próximo passo, quer se reinventar, que já tem também ali 50 anos e está pensando que não é espaço mais para ela, como essa pessoa pode transformar essas ânsias, essas angústias e colocar em ação, como ela se torna. A primeira coisa, eu vou agora fazendo marketing, acompanha no Instagram gratuitamente a Academia do Perito, cara. Lá está cheio de dicas. Eu estou ali massivamente mostrando, não pelo exemplo do Fernando, mas pelo exemplo de alunos que já estão conseguindo conquistar uma carreira a melhorar de vida. Então, é que as pessoas têm preguiça. Isso é um problema, cara. A gente tem que trabalhar massivamente. Eu acordei 6 horas da manhã, vim para cá porque eu quis fazer aqui com vocês, fiquei muito feliz, mas você sai da sua zona de corpo. Podia ficar dormindo, né, pessoal? Não é? Quando deu aquele problema em 2019 que eu falei que o cara me tirou da internet, eu podia estar... Chega desse negócio de plataforma, cara. Vou ficar na perícia, exponencializo minhas nomeações. Hoje, além de ajudar as pessoas, a gente conhece tanta gente legal. O evento presencial, logo depois que a gente saiu do evento do Wendel, eu montei o meu uma semana depois. Você vê o pessoal te agradecendo, o senhor... Tinham dois senhores de 77 anos foram no meu evento presencial me agradecer. Olha. Gostoso, né? Aqui, ó, cara, você fica arrepiado. Então, você fala, eu tô mudando um pouquinho que eu posso desse mundo pra melhor. Eu acho que o grande lance é esse e se você, ah, não tem dinheiro... Começa a me acompanhar. A gente tem muito conteúdo bom pra pessoa começar pelo menos a despertar. Eu falo, eu não vendo produto, cara. Eu transformo profissionais. Porque quando eu falo, vende, até durante meu lançamento, o cara, quanto custa? Eu falo, não quero te vender. O cara, mas eu quero comprar. Mas eu não vou te vender. Enquanto você não entender a proposta, eu não vou te vender. Olha. isso são coisas importantes. Você sai do Oceano Vermelho e entra no Oceano Azul. Vocês devem ter visto esse livro aí, A Estratégia do Oceano Azul. As pessoas preferem ficar brigando por preço, brigando, ah, eu baixo... Cara, compra do outro. Eu falo, compra do outro, bicho, não me enche o saco, não. Você vai vir aqui, compra do outro. Agora, você quer entrar aqui? É um projeto, é uma proposta. Pode me seguir gratuitamente. Tô fazendo sempre live. Hoje, oito horas da noite, tem live com um aluno, um aluno que é funcionário público, atuando na perícia judicial, já tem suas dez nomeações, já tá fazendo minha mentoria, já foi no presencial. Aves de mesma plumagem vão juntos e você tem que saber quais são as cinco pessoas que são suas referências. Quando você fica naquelas cinco pessoas medíocres, você já sabe quem você é. Agora, se você pega pelo menos o top, quando a gente foi no Ender Carvalho, qual foi o ingresso que a gente comprou? O mais caro. O mais caro. Por quê? Porque a gente queria estar ali relacionado com as pessoas. Perto de gente. Eu falo pra todos, compre o mais caro, ah, mas é difícil. Compre o mais caro. Eu ia em eventos grandes, ficava lá atrás. Você ia de lá, agora... Então, não vá. Não gaste seu dinheiro. Não rasgue. Fernanda... Isso é muito duro nesse negócio, né? Não, tá mais do que certo, né? Precisava de mais pessoas duras como você. Precisam pra se chacoalhar e olhar de uma maneira diferente. senão não sai da zona de conforto, né? É. E de onde que vem? Você sempre teve essa mentalidade? Será que você consegue compartilhar um pouco de como que você enxerga desafio, como que você lida com as coisas? porque, assim, tá na sua mão, né? Essa questão da autorresponsabilidade. Na hora que você foi... Que você voltou lá do Equador, né? E que você não... Que você foi demitido, né? Depois, você ali com a plataforma, no dia 31, desligou a plataforma. Muita gente num baque desse não levanta mais. Concordo. Agora, de alguma maneira, a tua mentalidade faz com que você lide diferente com o problema, enxergue uma solução, né? E dê um sentido positivo e transforma isso em ação pra buscar resultado. Como que funciona essa... Desistir não é opção. Eu tenho família, eu tenho projetos, eu tenho... Que é ajudar esse mundo a melhorar, então, desistir pra mim não é opção. Ficar sofrendo é tempo perdido. Eu sei que é difícil pra muita gente que entra em depressão, né? Fica chateado, e eu sei que é uma doença e respeito. Hoje, respeito mais porque eu faço pós-graduação em psicologia e entendo o que é ansiedade e tudo mais. Eu não entendia e era muito mais duro. Eu entendo. Mas eu não tenho como desistir, cara. A gente tá numa vida... tá numa correria que se você desistir, você vai ser jogado pro lado e ninguém tá nem aí pra você. Se você não se importar com você mesmo, que nem no avião, né? Tá caindo o avião, a máscara cai. Pra quem que você dá? Pro seu filho primeiro? Claro que não. Pra você. É você o mais importante. A hora que você aprende a se valorizar como ser o mais importante desse mundo... Ah, mas eu sou pobrezinho, não interessa. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Diante de 70, 100 milhões de gametas, você nasceu. Você já é uma pessoa que venceu perante tantas adversidades e ainda você fica culpando o ambiente que você tá. A culpa é você. E saia do problema. Toda vez que eu caí, eu me capacitei mais pra crescer. Capacitação, conhecimento. É a chave e a alma pra qualquer pessoa que queira sair. Ao invés de um celular bonito, um carro bacana, procure cada vez mais conhecimento e respeitando o planejador, haja. Haja. Se não agir, também o planejamento é bonito. Eu lembro na minha empresa lá, o cara mostrava um planejamento, você olhava, pô, aquela conversa de 10 horas, mas como é que você destrói o planejamento? Mike Tyson, não é que falava? Você tem um plano até se levantar. Planejei a luta, já sei tudo o que o Dom vai bater, como vai bater. Então, quando ele vier, até a primeira porrada, na hora que você toma a primeira porrada, cara, agora preciso me defender, não tem mais planejamento. É negócio, o negócio não é assim. E o negócio, ele muda tão rápido, né, o que vem assim de startup, a gente na internet, que a velocidade, você tem que estar vulnerável e aberto pras mudanças, né? Planejar não é ruim não, mas é que na internet, se você demorar demais, alguém já tá fazendo muito melhor que você. Então, planejou, eu falo pro meu pessoal, pois não planeja, haja. Ah, mas se deu errado, melhore. Se deu bom, exponencialize. É só isso. Mas é conhecimento, eu acho que a chave pra qualquer tipo de problema, tá no conhecimento e hoje tem conhecimento gratuito bom. Poxa, a gente da academia faz questão de estar sempre mostrando. Evidentemente que a gente também tem o lado comercial e eu acho que não tá nada de errado, né, você tá ajudando. Mas, tem conhecimento, é só não se voltar e achar que você é vítima da circunstância e que você é o coitadinho. Ninguém é coitado e ninguém tá nem aí pra vocês. agregando um pouco sobre mentalidade, assim, né, me veio aqui na cabeça e eu falo, né, venha pra gente falar, né, vou ao vivo. E eu falo muito assim, né, eu costumo pensar que nós somos filhos de Deus, né, Deus é o pai de todos nós e é o criador de tudo. Se ele é o criador de tudo, tudo está aqui pra gente e um pai que é o melhor pro filho. Então, as condições estão aqui, tudo pode estar ao seu alcance desde que você busca e haja em pró daquilo que você deseja. E aí vem o agir massivamente e aí um mix das coisas que a gente fala também, assim, entre o planejar e o agir, eu acho que eu tenho tentado aprender um pouco do planejamento em relação a, não aquele foco de mentalidade fechada, mas assim, no que exatamente você é bom e vai fazer e tenta trazer isso pra, como sua principal habilidade e executar aí massivamente as áreas que você gosta, que você domina, que você tem habilidade, que você não vai ficar na média, vai ser bom, né? Você tá certo. Uma pergunta pra você, você acha que Deus tá no controle da sua vida? No controle? Eu acredito que Deus, ele tem o controle, mas a gente tem um poder de decisão. Quando eu faço isso, Deus não está no controle da nossa vida, ele tá no comando da nossa vida. Ele é muito maior do que o controle. Agora, se você não pegar o controle e apertar, aquele negócio não vai mudar de jeito nenhum, Deus não vai descer aqui pra pegar e apertar o botão, cabe a você agir. Eu falo isso, Deus é muito maior, tudo que você tá falando, o mundo é abundante. Deus fez esse mundo pra que todo mundo possa ser feliz, mas as pessoas não apertam o botãozinho e aí fica chorando pra Deus. Não adianta ir na igreja, ficar rezando e tudo mais, muito respeito, todo mundo que vai, mas ali é o seu espiritual. Se você sair de lá e achar na hora... Que é um dos pilares, você tem os livros pra cuidar. Se você achar que... Ah, agora já rezei bastante, amanhã eu vou ganhar na loteria. Você nem jogou, né? Dá. E o Fernando, você falou, né, sobre o equilíbrio, sobre o mix, mas pra você, pro Fernando, o que é felicidade? Legal. Felicidade é estar hoje como eu estou. Hoje, eu faço os meus lançamentos, eu tô muito mais com a minha família. Lado espiritual, eu preciso melhorar um pouquinho, porque eu fico muito batendo às vezes, né, nas mensagens. Então, eu sou muito contestador. Saúde, eu tô me cuidando muito mais. Então, tudo isso tá me tornando sucesso com a felicidade. Eu posso afirmar pra vocês que todo dia que eu acordo, eu acordo feliz, eu acordo tranquilo, eu acordo bem. Dívida pra pagar? Todo mundo tem. Eu também tenho. As contas negativas, de vez em quando, sim, vai correr pra melhorar. Agora, ficar só culpando, né, a circunstância pelo seu problema, não dá. A felicidade, ela tá nos detalhes, nas pequenas coisas que estão em volta, você ter os seus filhos, né, a sua esposa, você tá lá no, você tá num lugar legal, às vezes sair num barzinho simples, você tá feliz. E as pessoas cobram demais, às vezes, isso. Acho que a questão da felicidade é só dinheiro. Também é. não vamos tirar também, o poder do dinheiro é muito importante pra todo mundo, mas felicidade, ela pode ser cativado quando você tá, cultivado quando você tá com trabalho legal. Que eu acho que isso aí, pra maioria das pessoas, você pode... A Carol falou, acordei hoje, falei, tem podcast, eu tô super feliz. É isso. É isso. A gente já chega animado, né? Acordar, agradecer tudo o que recebe, que também poder dar gratidão. As pessoas, cada vez mais, só reclamam pra Deus e não agradecem. O respirar, a gente tá aqui num ambiente legal, a gente poder ir num restaurante, poder conviver com os filhos. Ah, não pode ser restaurante, mas você pode sair e caminhar. ninguém agradece. O ar que você respira, ninguém agradece. É verdade. Só reclama, não, mas porque tá muito quente, porque tá muito frio, porque choveu. Não é isso? Quando tá frio, você quer tá quente. Quando tá quente, você quer tá frio. Quando não chove, é que tá seco. Fala, cara, quando é que você tá feliz? Nunca. É verdade. Felicidade tá aí. Só abra um pouco mais e aproveite o caminho que Deus tá te dando. A sua jornada, ela tem que ser uma caminhada. É muito rápida, né? Quando você tá falando que a gente vai viver 150 anos, eu não sei. mas que, sabe, essa jornada de vida é muito rápida. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos. Como passa, né? Eu tenho 55 anos, né? E aí eu fico vendo gente com 30 reclamando da vida. Falo, cara, vejo moleques aí reclamando da vida. Eu tenho uma experiência que eu fiz com... Eu não posso... Já terminou o tempo aí. Não, não, não. Pode ir. A gente tá encerrando. Essa experiência é maravilhosa. Eu fiz o seguinte, quando o Gustavo fez 3 anos e o Guilherme nasceu, eu fiz uma promessa. Eu li o livro do Steve Jobs e ele falava o seguinte, com 13 anos de idade, saia com o seu filho e faça uma viagem só pai e filho. Tá. Ouçam a história. Essa aqui é pra fechar. Eu e o Gustavo, 13 anos, fez agora. Vamos viajar pra onde, Gustavo? Vamos pra Machu Picchu. Uau. Como é que é? Uau. É. Beleza? Arrumei tudo certo. Avião, trem, hotel, tudo hotel legal. Chegamos em Cusco. De Cusco, você vai pra Machu Picchu. Pegava uma van, depois pegava um trem. Greve geral no país. Presidente caiu, vice-presidente assumiu e a esquerda tá brigando com a direita. Greve geral, piquete em todas as estradas. Eu com meu filho lá. A estrada que ia até Machu Picchu, a asfaltada não deu. A gente teve que percorrer uma de oito quilômetros de terra. Quem conhece Peru ali, caindo no precipício. Chegamos, conseguimos pegar o trem que ia de uma cidade pra Machu Picchu. Chegamos em Machu Picchu. Foi o último trem que entrou em Machu Picchu. Olha. Subimos Machu Picchu, conhecemos, voltamos, falou assim, ó, não tem trem. Jogaram as rochas nos trilhos. Nem tá de greve a companhia. Não consegue passar o trem. E aí, você começa e fala, posso reclamar ou posso agradecer? Eu falo, vou agradecer. Primeiro que foi o último trem e eu consegui visitar Machu Picchu com meu filho. Três dias se passaram, não chegava trem na cidadezinha chamada Algas Calientes que fica ao pé lá de Machu Picchu. E eu sempre tentando fazer alguma coisa com ele. Vamos fazer uma escalada? Vamos ver. Tentando, né? E esse cara que me chega na quinta-feira e fala, pai, será que eu vou conseguir passar o Natal com meus primos? Que os primos estavam vindo de Brasília para o Rio e era dia 16, 18 de dezembro. Agora. Eu falei, puta merda, que irresponsabilidade. E aí você dorme. Eu não sei se você já pensou assim, onde você está dormindo e o GPS. E você olha, quando você olha o GPS, naquele Google Maps, você olha e fala, cara, estou no meio do nada. Não tenho como sair porque eu não tenho trem. Está todo mundo de greve. Sexta-feira eu acordei com esse cara. Falei, mas vamos embora daqui agora. Como? Caminhando. Tinha uma via de acesso de 11 quilômetros por meio da mata peruana. É uma mata amazônica, né? A selva amazônica, a selva peruana. Peguei, contratei uns rapazes para carregar mochila, que eu estou com 55 anos. Eu não estou nessa forma aí do bom, né? Aí, 11 quilômetros, percorrendo uma trilha lá, que o trem passava, chovendo. A gente passava, pessoal, o trem, quando passa, em Rio, é só o dormente e se você pisar errado, você cai no precipício. E eu vendo esse moleque passando naqueles dormentes e a gente rindo. Chegamos numa hidrelétrica, no meio do nada, arrumamos uma van. A van saiu para ir para Cusco, um trajeto de 5 horas, demorou 11 horas. Os caras jogaram pedra no caminho, derrubando rocha no caminho. E eu só agradecendo, falei, pô, a maior experiência que meu filho vai ter na vida, que eu tive na minha vida. Chegamos, conseguimos, estamos aqui hoje, né? A experiência para ele não foram ferinhas de videogame, como todo mundo fica. Um filme, quase. Então, eu podia reclamar. Eu paguei tudo, pessoal, peguei tudo até o top, trenzinho, com dancinha, falei, melhor, voltamos a pé. Nós voltamos a pé. 11 quilômetros para pé de pedra. Eu acho que a conclusão, a felicidade está em ver você ver os pontos positivos da vida e descartar os negativos. Quando você faz isso, a gente voltou para cá realizar, falou, pô, que puta viagem. Conseguimos, né? Uma história que vocês nunca vão esquecer. Nunca vai esquecer. Então, eu acho que é isso, quando você falou de felicidade, eu fiquei pensando, é, valorize os pontos positivos da sua vida. Esqueça os negativos, potencialize os pontos positivos. Chegamos aqui, pô, sabe? Chegamos no Brasil, conseguimos sair da... Foi uma batalha mesmo, cara. Olha. Foi uma batalha, porque era greve aqui, quando a gente chegou no aeroporto de Cusco, estavam os militares invadindo, eu entrei, o meu voo era só para seis... Sabe aquele negócio tudo difícil? Nossa. E a gente conseguiu, e a gente sempre feliz, pô, tá dando... Vai, 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 e trouxemos a melhor história possível, que cabe um outro livro aí. Com certeza. E fala assim, a diversidade é a hora que Deus está te dando para você provar que existe os pontos positivos. E uma maior lição de não deu pelo plano A, pelo B, pelo C, não saiu como vocês planejaram, mas você pode fazer algo bom também. É isso, é isso. Demais, Fernando. Essa foi punk, Essa foi punk, porra, essa foi difícil. Para a gente fechar, eu posso te perguntar, já que você compartilhou com o pessoal da Academia do Perito, trazer para o pessoal do Made in Brasil também, quais foram os sete livros? Os sete livros que a gente foi, primeiro, Tony Robbins, Mensagens de um Amigo, A Lógica do Cisne Negro, Do Taleb, Do Caleb, aí teve O Jeito Harvard de Ser Feliz, Teve O Segredo, Legal, Teve, o último foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira, foram cinco aí, né? Cinco. Ai, cara, vai fugir os outros dois, depois eu posso vir aqui e mando para você. Não, mas legal, já tem bastante coisa. Tem livros aí legais, tá na sua mão, foi o oitavo livro. Tá na sua mão. E falando não tá na sua mão, o oitavo livro, a gente pode ficar com um para sortear depois pelo Instagram, para a galera. A hora que vocês quiserem. Tá no Amazon, tá vendendo na Amazon também. Legal. É que eu não fiz o lançamento, o lançamento tá sendo hoje aqui, oficial no podcast. Olha! Mas a gente vai fazer um lançamento com autógrafo no meu evento presencial, dia 25. Mas a gente deixa o link na Amazon e vamos sortear um depois nas redes do Instagram. Pode, a galera, para assistir o conteúdo. Fica à vontade, fica à vontade. Olha, é uma lição de vida. pra todo mundo que tá tendo dificuldade, que chegou nos 50, 60, 70, tá, falou, acabou minha vida, leia tá na sua mão. O investimento é super pequenininho aí, eu acho que na Amazon é 39 reais. Mas, e você lê num dia, o meu cunhado, que ele é, ele foi CEO também de grandes empresas, ele pegou esse livro, eu dei pra ele, e ele leu num dia, e me ligou, falou, cara, cara, que livro. Então, tem muita mensagem boa, e você lê, é um tapa na cara, não é nem tá na sua mão, é tá na sua cara. Tá na sua cara. Demais, Fernando, muito obrigado, eu quero te agradecer mesmo, primeiro por ter assim, ter topado o nosso convite, pela amizade que a gente vem construindo, né, muito legal poder conhecer aí um pouco também da sua família, e realmente a gente vê em prática esse pilar de equilibrar as coisas, porque você veio, trouxe a família, vamos passear à tarde, então, é isso aí, a noite tem live, a noite tem live, tem trabalho, então, muito bacana ver isso na prática mesmo, a atitude, quero te agradecer, agradecer o pessoal que assistiu com a gente ao vivo, deixar um recado pra vocês se inscreverem no canal, né, Made in Brasil, conhecerem também a Academia do Perito, vou pedir pra você deixar suas redes. Minha rede principal é o Instagram, hoje a gente tem YouTube com muito conteúdo técnico, pra quem quiser saber, eu sou contador, tem lá um filmezinho que eu fiz de 10 minutos pro contador, eu sou psicólogo, tem lá 10 minutos, então, aproveitem pessoal, vocês querem sair e buscar o sucesso, aproveitem o conteúdo que a gente disponibiliza no YouTube, Academia do Perito, no Instagram, também Academia do Perito, Fernando Sarian, eu tenho também meu Instagram, Fernando Sarian, mas ali eu fico colocando as coisas que dão na trilha, né, mas na Academia do Perito tem muito conteúdo bacana, estamos no meio de um lançamento aí, se quiserem conhecer também, manda direct pra gente lá no Instagram, que de repente vocês podem fazer parte da turma 2, da Perícia Descomplicada, projeto 6 em 12, e como fazer 100 mil reais em 12 meses, atuando na perícia judicial e na assistência técnica. Meus amigos, tomem vergonha na cara, tá na sua mão. E com essa a gente encerra mais um episódio do Made in Brasil, Fernando, obrigado mais uma vez, palmas pro nosso mestre, bom demais, até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho